E aí pessoal, sejam bem-vindos ao aniversário Dragon City É... o que eu posso dizer pra vocês? O aniversário Dragon City tá sendo incrível, 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 incrível É, tem muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa do que eles prometeram Tá acontecendo aqui um simples nada, juntamente com a rap de coisa nenhuma E tá dando pra fortalecer pelo mesmo preço É incrível, cara, que aniversário incrível Cara, simplesmente você não sabe o que fazer, é muita coisa pra você fazer Muita coisa pra você fazer Você fica meio que perdido com tantas opções, assim, de funcionalidade que você pode exercer Então, eu procuro, é... Aconselhar que vocês tenham um tempo pra decidir o que fazer, sabe? É... não optem por algo extremo como parar de jogar Nem por, talvez, jogar uma bomba na casa do empresário social É... eu acho que não vale a pena, sabe? Eu acho que não vale a pena Mas... cara... É frustrante É frustrante, é frustrante Hoje eu acordei às sete da manhã Eu já teria que sair cedo Só que eu acordei um pouquinho mais cedo É... deu sete Não veio nada Eu pensei comigo Tá bom, não veio nada Eu posso esperar mais um pouco Eu esperei esse mais um pouco Eu esperei esse mais um pouco É... pode esperar esse mais um pouco Nada Eu pensei, tudo bem Talvez... Às oito, oito e meia A atualização houver Pode estar atrasado, pode ter dado algo errado Esperei Nada Cansado de esperar eu vir fazer esse vídeo Avisando pra vocês as maravilhas Ah, e não só as maravilhas Não só Tem outras coisas maravilhosas aqui Outros presentes que a social nos deu Tipo... Esse presente aqui Se eu não estou errado Oferta dos sentidos Um único baú Para quatro dos sentidos E não um para cada Com o preço razoável Então... Se faltou pra você somente, Gustavo Você tomou no... É... Você... Sabe... Meio que você se fodeu Se faltou pra... É, é isso É isso Eu vou tentar comprar Eu vou tentar comprar Meu evento terminou dessa forma Meu evento terminou dessa forma Eu preciso de três Gustavos E um único tatinho Qualquer coisa que vier do Alfinho Ou do Aldrin É totalmente descartável Mas vamos lá Eu tenho bastante fé, sabe? Eu tenho bastante fé Que eu vá conseguir Ok, eu vou clicar aqui E eu vou pegar três Gustavos E um tatinho Um tatinho e um Gustavo 150 joias É... Fechei o tatinho, né? Fechei o tatinho E me faltam dois Gustavos Vamos ver com apenas 300 joias O que eu conseguiria É... Dois Gustavos e três Aldrin Tá bom Eu fecharia o evento com 300 joias Talvez até, ó... Dependendo do que vier aqui Eu vou fechar esse evento Hoje à noite vai ter live Eu devo começar em 7, 8 horas Caso você já tenha comemorado com sua mãe E ter terminado o dia com ela Como parece aqui, gente Vai estar abrindo isso daqui Fazendo... Fazendo os eventinhos Eu vou estar conversando com vocês Assim que eu chegar na casa da minha avó E também do almoço com a minha mãe Suave? Então fique tranquilo Vamos que vamos Esse bolzinho daqui Vamos ver se fecha É... Talvez valha sim as 300 joias Eu vou gastar 300 joias nisso Mas ok Eu sou ambicioso Eu sou um pouco ambicioso Eu quero tudo Eu quero tudo Vamos continuar E ver quantas joias eu gastaria 450 aqui 600 joias Esse daqui foi ruim Agora nós temos... Já perdi 750 joias Tá bom Tá bom E completamos 900 joias Pronto Vamos ver se eu fecho Fechei o Allway Vamos ver se eu fecharia 900 joias O que não é barato Não é barato 60 Muito bom Muito bom Mas vamos continuar Meu gatinho meando Oh meu Deus Que fofo Fechando Oferta dos sentidos É... Mais ou menos Continuando Agora sim Aqui nós temos mais 300 1200 joias 1200 joias Ainda estou um pouco longe de fechar Faltam 3 3 gustavos Vamos continuar e tentar tirar esses 3 gustavos Fechamos 1350 joias Tá bem caro E agora por fim 1500 joias 1500 joias gastas Vamos tentar pegar aqui Fechamos o ofinho Que... Surpreendente 1500 joias Vamos ver qual dos 5 Eu pegaria Ok Só para que seja 2 que eu não tenho Visão e Tato Ok O Tato em si Foi o dragão que não veio né O dragão que não teve sua própria ilha Renegado pelos céus O dragão que basicamente O jogo empurrou o goela abaixo Para que você comprasse Eu nem sei se tem ele aqui para compra Então Completar essa coleção por meio dos dragões Era uma missão impossível desde sempre E se você buscava isso Você Infelizmente perdeu tempo Mas Se o dragão você tinha isso Se o dragão você tinha isso Se você não estava esperando por isso Você estava errado Sabe Você estava errado Mas É complicado Porém A decepção não continua E não para por aí Cara É Olha só Eu estou nessa ilha Eu vou gastar joias Eu vou gastar joias Vamos ver Como seria meu caminho aqui No Visão Ou Olfato Estou perdido E meu alave está tocando Coisa boa Vamos lá Jogando para cá Isso Fechou Ah Eu não estou com 50 mil joias Isso é ilusão Você não está vendo 50 mil joias E sim Você deve ter notado Desde o começo do vídeo Eu estou com um puto De um sono Eu estou com muito Muito sono Acontece Acontece Nas melhores famílias Chaves Vamos lá Pauzinho de chaves Coisa boa Continuando Pauzinho de comuns Pau Coisa boa Pauzinho de comuns Perfeito Continuamos Comida bugada Ah Comida bugada Coisa boa Comida bugada Continuou 230 Foi fraco Essa comida bugada Não foi No lendário Já vai passar Quase um milhão Sei lá É meio fraco Talvez Vou até ver Qual dos dois É o caminho bugado Se é o que eu custei Eu acho que é esse daqui sim Eu acho que é esse daqui sim Agora A partir daqui Tudo que eu pegar De algo E o resto Não vai servir de nada Porém As 300 joias Vão ser necessárias E eu vou gastar Até comenta aí embaixo Como você fechou o evento E quais foram Suas recompensas Faz 3 aulas aí agora Faz uma listinha Das coisas que você pegou Eu tô curioso Tô curioso Tô curioso Pra ver como é que foi Seu farm Tô curioso Tô um pouco curioso sim Eles vieram a Coringa Muito raras Perfeito E vamos continuar Esse Balblack daqui Vai me dar um arax Só de brincadeira Eu tô sentindo isso Tá bom Comida nobre Comida nobre também Merece seu amor Continuando Eu acho que eu nem vou Seguir outro caminho Porque é meio desnecessário Sabe Qualquer coisa Eu sigo na live Ah é Eu esqueci Mas Esse caminho daqui Dá umas Coringas 20 Não que seja muita coisa Não que seja muita coisa Mas Caso você esteja desesperado Por 20 Coringa é 10 Nem são 20 Nem dobrar a dobrar Cara Eu te amo Dragon City Obrigado Por esse evento De aniversário maravilhoso Que você Disponibilizou Pra gente O aniversário é seu Eu sei que a gente É divertida presente Mas Como anfitriã Você fez uma Péssima festa É o que eu posso Te dizer Eu tô bem decepcionado Com o jogo Vocês já devem ter notado Por conta do baú Com todos os prêmios Não devia ser isso Na minha opinião Não devia ser isso Mas como já foi Não há muito o que fazer Somente Senta E chora É isso Melhor ficando por aqui Vejo vocês mais tarde Bom dia das mães Pra todos vocês E feliz 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 dia das mães E seja incrível O seu tempo Com a sua É nóis Eu Fui E aí E aí E aí